É mais bonito, mais bonito, se veste melhor, né? Como é que ele se veste? Como é que beleza? Por que você acha que o Espinosa é feio? O Espinosa é feio, você acha que o Espinosa é feio? O Espinosa, tudo mulher, tudo, né? Arrumado... A Irene, a Irene, a Irene é maravilhosa. Ele veste melhor, não sei. Ele é viajada, rapaz. Mas, é, continua, que mais ali, como ele se veste? Ele, quer dizer... Não, como desestime, né? A relação do cotidiano. Aquela coisa de vestimenta, nada tão, vai... Não pode chamar muita atenção. Exatamente, justamente por ser indetentível, nada tão, assim, casual, nada tão, sabe, cego, aquela coisa... Mas é de jeans, por exemplo, uma coisa que caminha... Porque ele gosta de ser de blusa, ele gosta de... Mais ou menos para o niveloto, assim. Ah, o Belínio! Você acha que o Belínio... Não, justamente, por ele passar, né, vamos dizer assim, desapercebido, né, na sociedade. Eu acho que, em relação a isso, o Alexandre de Borges, perfeito. Na pinta de galã ainda, né? Bom, queria que você falasse se está certo ou não, mas só lembrando uma coisa. Belínio, me parece que, nesse livro até que você citou da sociedade, ele está meio numa certa crise de meia-idade. Ele tem... Quantos anos ele tem? Ele tem mais ou menos por aí, entre 35 e 40, mas não chegou aos 40 ainda, de uns 37, assim. Ele já tem algumas entradas, assim, uma calvície anunciada que preocupa um pouco, e já uma certa adiposidade, assim, que também o preocupa um pouco, mas não faz ginástica, nada disso, não faz dieta, claro, como um bom detetivo. Também, também como um mal, né? É engraçado isso, que eu nunca consegui também imaginar, eu tentava fazer um rosto para ele, mas eu não conseguia ver com nitidez o rosto dele. Sempre era um pouco, assim, uma sombra. Imaginar essa figura que a gente está falando aqui, mas não vejo uma afeição. E aí, quando eu estava escrevendo o primeiro livro, teve uma noite que eu sonhei, que ele apareceu para mim, o personagem. Mas, mesmo assim, eu não... Sério? É. Eu falei, ele veio, assim, falou algumas coisas para mim, mas ele também estava com o rosto coberto por sombras. Então, eu não tenho uma visão nítida do rosto dele, mas eu imagino um sujeito nessa idade, vi um sujeito nessa idade, de 37 anos, com essas características aí. Agora, é engraçado, na época que a gente estava escolhendo o ator, ele teve muito... Eu tive uma resistência, até acho que o Fábio Assunção fez muito bem no cinema, porque ele é bom ator, mas eu acho que ele era um cara muito bonito para ser o Bellini, com um olho muito claro e tal. O Alexandre Bosch foi cogitado também, algumas figuras, o Felipe Camargo, por exemplo. Mas é difícil mesmo, eu acho que você sempre perde alguma coisa quando um ator dá a cara para o personagem. Eu queria que vocês falassem um pouco aí do...